Eu quero ouvir mais uma, vambora! Amigo, mas dentro dos sonhos é o herói que me salva do perigo Tenho que arrumar um tempo pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo, é só vir comigo, não deixe pra depois Porque o que eu vou te levar, basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Você vai ter que vir comigo Na minha cabeça passo horas com você ao pé do ouvido Tudo que eu vejo pela frente faz lembrar que eu preciso Só cria coragem pra ligar e te falar tudo que eu sinto Sei que no final dessa canção seremos mais que bons amigos Tenho que arrumar um tempo pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo, é só vir comigo, não deixe pra depois Porque o que eu vou te levar, basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora, fugir agora Você vai ter que fugir agora, fugir agora Você vai ter que fugir agora, fugir agora Agora eu quero ouvir, salvador, bem alto comigo assim Porque eu vou te levar Basta só acreditar, nós vamos ter que fugir na hora Fugir na hora, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir na hora Fugir na hora Basta me dar as mãos Só acreditar, nós vamos ter que fugir na hora Fugir na hora Tá lindo demais Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir na hora Fugir na hora Fugir na hora E aí, salvador! Todos com muita energia hoje? Prontos pra fazer dessa noite uma noite histórica? Então sejam todos muito bem-vindos A gravação do meu DVD e nova tour Larissa Manoela, up!